Oi, gente! Eu tô passando aqui só pra dar uma dica pra vocês. Algumas pessoas me pediram indicação de alguns cursos de artesanato e outros cursos que eu poderia indicar. Então, eu aproveitei pra colocar aqui como aula. Por quê? Porque tem mais pessoas que gostaria, então, vou estar indicando alguns cursos que eu sei que é confiável, de pessoas de confiança e que eu conheço, né, a maioria dessas pessoas. Inclusive, sou aluna de alguns desses cursos também. Então, vou estar passando pra vocês, tá? O primeiro é o Costureira Mecânica, do Alexandre, do Alexandre Ramos. Muito bom, porque ele ensina você a consertar suas máquinas, ensina tudo que você precisa ali. Sabe aqueles momentos que a gente precisa realmente consertar a máquina e não tem como você chamar um mecânico ou você tá sem dinheiro pro mecânico? É nessas horas que esse curso te salva. Sem contar que a gente aprende muita coisa com elas, né, com o conserto das máquinas. E até mesmo pra quem quer aprender a consertar pra ganhar dinheiro com conserto de máquina, como mecânico de máquina, também é válido, porque é um curso excepcional. Um curso muito bom, muito bom mesmo. Excepcional. E eu estou amando, já aprendi bastante coisa. E é muito bom você saber o que tá acontecendo com a sua máquina, né, quando ela dá um probleminha ali, você já saber qual é o probleminha que deu, qual é o probleminha dela, e daí você já vai direto ali, já conserta. Não precisa chamar ninguém, né? A gente sabe que o mecânico, ele cobra o valor justo dele, mas às vezes esse valor é caro pra gente, né, porque hoje em dia você chama o mecânico, no mínimo você vai pagar 100 reais pra consertar uma coisinha que às vezes é uma coisa bem simples que você poderia fazer. E esse curso não é um curso caro, é um curso com preço bem acessível, né, e um curso maravilhoso, tá? Por isso que eu tô indicando ele pra vocês. E do Alexandre também tem mais dinheiro com costura, é um curso que ele ensina você a tá vendendo seus produtos, a tá mostrando seus produtos na internet, ele ensina bastante coisa dentro desse curso mais dinheiro com costura, tá bom? Então, também tem o curso de laços e tiara, negócio de laços e tiara da Adriana, tá? Que é um curso bom também que eu tô fazendo, e tô amando, porque a gente sabe que, a gente que tem filha, né, eu tenho menina, então é muito bom a gente fazer. Mas não só pra elas, mas pra vender também, que é uma coisa que tem sido bastante vendável, tem tido bastante procura por isso, Então, tem muita gente fazendo esse curso, e lá ela ensina não apenas isso, mas ela ensina também você a tá colocando no Facebook, vendendo seus produtos, enfim, ela ensina bastante coisa. Tem outros cursos também que eu vou estar indicando pra vocês, Renda Online, que é de um rapaz também muito especial, que ele explica lá como você tá ganhando dinheiro na internet e outras coisas, e tem vários outros cursos aí que você vai se apaixonar. Eu vou deixar os links aqui embaixo, caso você tenha interesse em algum deles, pode confiar que são de pessoas de confiança, tá? Caso queira comprar, adquirir, pode ficar à vontade pra adquirir esses cursos. Então tá, era isso que eu ia falar pra vocês, fica com Deus, beijos!